Outra coisa, que eu vejo que vocês têm muita dúvida. Ah, o paciente prescreveu, o médico prescreveu o Pondera. Se o Pondera, o médico colocou o Pondera, 30 comprimidos. Tá? Só existe caixa com 20 comprimidos do Pondera. E agora, o que eu faço? Vou deixar faltar tratamento? Eu vou dispensar mais? O que eu faço? Dispensa mais, Farma, mas não deixa o seu paciente sem o medicamento. Mais uma vez, comunicação aqui também. O médico, às vezes, eles desconhecem as quantidades que vêm dentro de cada caixa. Então, por isso que às vezes acontece, a gente fica ali indeciso, não sabe o que fazer. Como eu acabei de falar, né? Decisão é o poder. O farmacêutico não está tomando decisão o tempo todo. É por isso que você precisa ter postura assertiva e comunicação assertiva. Porque você vai precisar tomar decisões, Farma. Como essa? É a decisão. O atendente, se ele ficar com dúvida, ele vai vir perguntar pra você. Né? E você tem que estar com isso aqui em cola, na ponta da língua. É isso que vai te dar. Uma das coisas que vai te dar autoridade é isso. Você saber tomar decisão. Decisão no momento certo. Aí, então, aqui interpretando a portaria, você tem que pensar o seguinte. Que se não existe caixa com 20 comprimidos, como que você vai tirar 10 comprimidos da outra caixa? Não tem como. Então, por isso que você vai dispensar duas caixas com 20 comprimidos. Agora, dai, existe caixa com 30, mas eu não tenho aqui na farmácia. Eu só tenho com 20. Aí não pode. Porque existe essa quantidade. Então, não tem porquê você dispensar a quantidade sobrando pro seu paciente. Tá? Então, sempre ficar ligado nisso. Analisar a quantidade que foi prescrita diária. Analisar se foi prescrita uma caixa ou duas caixas. Se essa quantidade ultrapassa a quantidade que pode ser prescrita dependendo da lista desse medicamento. Então, são vários pontos que tem que ser analisados.